Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre esta obra, Aguió, a filosofia para principiantes do Denis Ruizman. Fazer pouco da filosofia é, evidentemente, filosofar, segundo Pascal. Trata-se, não de interpretar o mundo, mas de transformá-lo, segundo Karl Marx. O sonho é a vida real que conduz ao inconsciente, segundo Freud. Essas publicações vão pichote com esta obra, Aguió. Então, para os jovens que, a nível escolar, dão os primeiros passos no instrumento da filosofia para todos aqueles que desejam sistematizar conhecimentos dispersos, para os que já sabem tudo, descobrirem, afinal, um pormenor ignorado, a filosofia para principiantes, texto mais BD, que eu sei lá o que é, na mesma série é a psicologia para principiantes, o capitalismo para principiantes, o marxismo para principiantes. Uma introdução acessível e rigorosa a alguns dos temas que constituem o cenário preferido das grandes discussões contemporâneas. O autor é psicólogo, filósofo e pedagogo, Denis Ruisman, autor de numerosas obras da sua especialidade, entre as quais uma monumental enciclopédia da psicologia em seis volumes. Seus livros de divulgação sobre a psicologia, já publicado nesta mesma série, e a filosofia, obtiveram um grande êxito na França, que é o nível do grande público, que é junto da própria crítica. Os desenhos são de Martin Bertommer. Vamos ao André Michel, meu Erkman. A Caterina, minha inspiradora. A Bruno, meu filho filósofo, como testemunha da minha profunda gratidão. Vamos ao prefácio. E o que é a filosofia, o problema da verdade? O coronel mandou me chamar e disse-me, vou ser licenciado em filosofia, vou experimentá-lo. Estou a organizar um curso para analfabetos, infelizmente, ainda bastante numerosos. Tenente, vou confiar-lhe o curso. É mais difícil do que fazer admissão ao lugar de assistente na universidade. O coronel tinha razão. Esse trabalho esgotou-me. Fiquei com uma admiração profunda pelos professores primários. Tendo fracassado e tendo relido o diálogo de Platão em que ele se gabo de ter ensinado geometria um escravo, propus-me a interrogar os meus analfabetos pedindo-lhes definições. Lembro de um dia em que se tratava de definir a coragem. Tentava operante os recrutas, novamente sem êxito, quando o analfabeto se levantou e disse, meu tenente, a coragem é quando alguém se volta para os outros e dizia, Malta, vamos fazer assim? Fechando os olhos, vi Aníbal, Bonaparte, Leclerc. Esta recordação ocorreu-me depois de ter lido este pequeno livro de Denis Ruizmann, que secretamente está de harmonia com a experiência da minha vida. Queria ter ensinado a todos os níveis ao primeiro ano em filosofia, na Sorbonne, em concílio, e pude comparar os graus de dificuldade. Ensinar é sempre escutar primeiro, pôr-se no lugar do outro, utilizar a sua linguagem, esquecer-se a si próprio. Depois é também, falando para todos, tentar, é dirigir-se a alguém, é dizer algo a alguém, e, com o desejo de educar o seu público, abrir-lhe um horizonte até ignorado, fazer com que alcance perspectivas mais altas, a fim de que, tendo-os escutado, o auditor seja mais bem informado, mais apto a exercer a sua missão de homem. Ora, este exercício do ensino é mais fácil quando se utiliza uma linguagem de especialista, assa sofisticada e que não exige fazer-se compreender, e torna-se difícil, quando é necessário, traduzir o seu pensamento para uma língua simples, comum, elegante, infantil ou popular. Então, Sócrates, o Sócrates dos primeiros diálogos, torna-se o nosso modelo, ou melhor, Jesus de Nazaré, quando falava por parábolas. Faça este longo desvio para falar desta obra. O seu autor colocou-se durante toda a sua carreira universitária, e sobre os climas e a todos os níveis, e por todos os meios, de que o mais recente é a televisão, o problema da comunicação dos espíritos. Hoje, propõe-nos uma iniciação à filosofia, incita-nos a refletir sobre questões eternas, como a felicidade, a liberdade, o amor à morte, colocando-se ao alcance dos adolescentes, dirigindo-se à faculdade mais partilhada, segundo Descartes, esse bom senso imanente em todos. Mas Denis Ruizman renova as suas lições através de fatos tirados da vida contemporânea. Fenneman fazia o mesmo com o Delfim. E o paradoxo desta obra, escrita para jovens, é interessar por acréscimo também aos doutos. Sem ousar confessá-lo, todos precisamos de regressar às origens. Denis Ruizman foi tão longe quanto era possível recorrer a essa nova linguagem, que se chama Banda Desenhada, e que não se deve desprezar, pois a escrita nasceu da imagem e nela se pode renovar. Regressando aí, através do desenho, ou do esquema, Aristóteles colocava o cirurgismo em figuras. Aprova-o por se dirigir às crianças. É preciso começar antes do começo, segundo Jean Guitton, da Academia Francesa, professor honorário de filosofia na Sorbonne. Então, o que é filosofia? Filosofia é o romance da alma. O problema da verdade, entre os inumeráveis conhecimentos que constituem a cultura de base, que permite fazer brilharetes, o saber filosófico fornece talvez o principal elemento, a componente mais elaborada do homem comum. Contudo, a filosofia não se confunde com a verbo-reia superficial, de que faz em gala os snobs para deitar poeira para os olhos dos papalvos, graças a termos complicados e sofisticados, ela é mais, muito mais do que um verniz cultural. No entanto, para muito boa gente, trata-se de um puro jogo de ideias, como disse Paul Valery. É o mesmo em última análise da arte de jogar com as palavras. Voltaire, por exemplo, disse, quando um homem fala a outro homem que não compreende e que o que fala primeiro já não compreende, isso é metafísica. Os adversários da filosofia aprovam a condenação pelo autor de Cândido. A filosofia é o romance da alma. Não é tão divertido como o das mil e uma noites. Esta afirmação tudo é contestável. A filosofia não tem nada a ver com o romance. No século XX, ela deixou completamente de tomar como ponto de parte da alma humana, que se tornou a menor das preocupações dos pensadores contemporâneos. Em contrapartida, ela pode ser bastante divertida quando se considera com um certo recuo. Os filósofos deixaram nos monumentos importantes que, pela sua imponência e inacessibilidade, nos lembram cidadelas inconquistáveis, mas também castelas de cartas que uma criança pode derrubar com um simples sopro. Poderíamos aplicar a numerosos sistemas filosóficos o cérebro termo de Bruno Bettelheim, a fortaleza vazia. Mas nem todas as filosofias são loucas. Encontramos cabeças filosóficas bem recheadas, bem feitas, espíritos filosóficos oriundos de todos os horizontes das artes, das letras, das ciências e das técnicas. Albert Einstein, por exemplo, não se limitou a ser um sábio genial cujas descobertas revolucionaram todos os conhecimentos anteriores. Refletiu igualmente bastante sobre as suas próprias descobertas e deixou-nos um verdadeiro testamento filosófico, como veja o mundo. Esse é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like, não curtiu, não like e estressar pelo conteúdo do canal, pode ser livre, ativar o sininho e dar mais próximos vídeos com as notificações. Deixem também seus comentários, veem o que você está achando os vídeos e sugestões de termos ações para as liberdades em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.400 inscritos no nosso canal, aqueles que querem outro por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando seus vídeos, ação, seu like, seus deslikes, e se vocês compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, BBC. Até a próxima.